Todos os buracos Evita acidente e valoriza o estrado Eu rodo, rodo, rodo por aí E sei contar toda a situação É buraqueira por todos os lados Tem que seguir até na contramão Muitas carretas com mães quebrados Montar de eixo pelo chão jogado Todo buraco tem que ser tapado Evita acidente e valoriza o estrado Todos os buracos tem que ser tapados Todos os buracos tem que ser tapados Todos os buracos tem que ser tapados Evita acidente e valoriza o estrado Todos os buracos tem que ser tapados Evita acidente e valoriza o estrado Todos os buracos tem que ser tapados Todos os buracos tem que ser tapados Evita acidente e valoriza o estrado Eles pensavam que é perigoso E estão tendo que dizer que não dê A gente sofre pagando imposto Sendo multado sem saber porquê Por muitas vezes já fiquei parado Com o pneu do carro estourado Todo buraco tem que ser tapado Evita acidente e valoriza o estrado Todos os buracos tem que ser tapados Todos os buracos tem que ser tapados Evita acidente e valoriza o estrado A gente sofre pagando imposto Que é perigoso A gente sofre de eforo Que é perigoso Que é perigoso Legenda Adriana Zanotto